O pessoal, se alguém pegou fogo, aí eu sei, pá, aí chegou os bombeiros. Diante de uma chuva aqui no nosso Ceridó, na Forras Novas, um incêndio aqui que provavelmente tenha sido efetuado aqui disparado pelo ar-condicionado ou algo parecido. Os bombeiros estão aqui na localização, já prestando os primeiros socorros e, pelo que parece, está tudo na tranquilidade, não houve nada a não ser danos materiais. Vamos continuar observando todo esse trabalho aqui exatamente na Biscota, fica aqui no centro de Quar Nova, em Quinta Praça, aqui do Surreio. Quar Nova, em Quinta Praça. Quar Nova, em Quinta Praça. Quar Nova, em Quinta Praça, aqui do Surreio. E o procedimento de vocês? De imediato? Chegando ao local, localizamos uma loja, um corredor de lojas. O IC estava confinado em uma loja específica. Fizemos o combate às chamas, o rescaldo. E depois retiramos os materiais do local, os materiais estavam queimados. Poucos materiais, mas os danos maiores foram em relação a fumaça e pulígio que atingiu as outras lojas. Música